Fala galera do canal Bancada Coral, tudo bem com vocês? Me chamo Rafael, sou torcedor de Santa Cruz, estamos começando mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o jogo de Santa Cruz e Brusque, né? Mas antes de falar sobre esse vídeo, queria pedir pra você que é novo no canal se inscreva, curte, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver vídeo novo. Então galera, o Santa Cruz empatou fora de casa, esse jogo foi contra o Brusque. Na minha opinião, o Santa Cruz começou bem, né? Até os 30 minutos começou tocando a bola bem, tudinho, mas no decorrer do jogo sentiu um pouco a pressão, né? O Santa Cruz entrou em campo com Michael Clayton, Peri, William Alves, Dani Moraes, Totti, Paulinho, Bileu, Tinga, Didira, Lourenço e Pipico. Feito disso, né? O Santa Cruz entrou bem, tudinho começou a jogar bem, mas na minha opinião o Martellotti entrou errado. Ele não era pra ter entrado com o Tinga. Acredito que o Tinga é um jogador bem experiente, tudinho, mas ele vinha sempre sendo utilizado no segundo tempo, né? Então, no meu ver, o Santa Cruz entrou errado, né? O Martellotti botou o time totalmente errado. Embora começou bem, mas depois sentiu. Na minha opinião, era pra ele ter entrado com o André. O André era um jogador pra ter entrado de frente. Um jogador, assim, que, na minha opinião, vem no acrescento muito boa. Então, eu acho que o Martellotti errou aí nessa questão da mudança, né? E também queria destacar aqui algumas falhas também que eu consegui notar nesse jogo. Na lateral esquerda mesmo, o Peri também não foi bem. Acredito que ele ficou um pouco perdido ali. E o time do Brusque, depois que fez as substituições, conseguiu jogar muito em cima de Peri ali. E meio que ficou uma avenida, né? Então, no meu ver, o Santa Cruz começou bem e depois sentiu o jogo. O que é que tem que acontecer, né? O Santa Cruz tem que ver aí o que é que aconteceu nesse jogo. Rever os erros e pensar no próximo jogo, né? O próximo jogo do Santa Cruz agora é contra o Vila Nova. Esse jogo vai ser no Arruda às 17 horas. E pro Santa Cruz só interessa a vitória. Se o Santa Cruz realmente quer subir, o Santa Cruz tem que somar no mínimo 10 pontos, né? Assim, os matemáticos falam que tem que ter pelo menos 10 pontos pra subir pra Série B. Feito disso, né? O Santa Cruz fez uma campanha muito boa na primeira fase, né? Mas essa aí já é outra chave. Então, o que passou, passou. O Santa Cruz tem que pensar daqui pra frente. No meu ver, eu acredito que deveria existir a opção do VAR, né? Até porque o Paysandu, no ano passado também, contra o Nautico, foi prejudicado, né? E, assim, no meu ver, o Santa Cruz, não só o Santa Cruz, mas todos os clubes deveriam se reunir e ter colocado pelo menos o VAR nessa reta final aí dessa Campeonato Brasileiro da Série C. Outro detalhe que eu queria falar com vocês é a respeito dos jogos do Santa Cruz, né? O Santa Cruz jogou ontem contra o Brusque, né? O Santa Cruz, na chave dele, iniciou contra o Brusque. E tá dependendo de Vila Nova e Ituano. Então, assim, eu creio que deveria existir o seguinte, né? Todos os jogos da mesma chave deveria ser no mesmo horário, pra ninguém saber dos resultados. Por quê? O Santa Cruz jogou contra o Brusque ontem, mas hoje está jogando a equipe do Ituano e Vila Nova. Então, assim, de certa forma, eles estão sabendo do resultado. Eu acredito que a CBF deveria ter dado uma atenção maior aí pros clubes, principalmente pro Nordeste, né? Nessa reta final, todos os jogos deveriam ser no mesmo horário. E também essa observação aí do VAR, né? Deveria acontecer de ter um hábito de vídeo, né? Já pra não acontecer os erros que aconteceram no ano passado. Mas, assim, vamos pensar daqui pra frente, né? Infelizmente não tem, mas acredito que a arbitragem tem que ter uma atenção maior nessa reta final, pra não acontecer o que aconteceu no ano passado. E o Santa Cruz também não pode só pensar nisso, né? Tem que fazer também o papel dele, jogar pra cima, mostrar o que mostrou no primeiro turno. O Santa Cruz fez um primeiro turno muito bom, né? A primeira fase, na verdade. Então, o Santa Cruz tem que repetir agora nessa fase final. Feito a dia, gostei do jogo do Santa Cruz ontem. O empate se considera bom por ser fora de casa. Porém, o Santa Cruz tem que fazer o papel de casa. Esse próximo jogo que o Santa Cruz tem no Arruda, que vai ser às 17 horas contra o Vila Nova, o Santa Cruz tem que entrar com tudo, né? Tem que ganhar, por Santa Cruz só interessa a vitória. Então, vamos firmes, vamos com tudo. O Santa Cruz tem que abraçar essa ideia de subir pra Série B. Esse campeonato da Série C, o Santa Cruz já deu. E é isso aí, galera. Valeu? Muito obrigado por vocês aí que assistiram esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado.